Um dia muito especial para a democracia brasileira. Eu sempre acho que a eleição é o momento mais extraordinário do povo de ver o que quer, como quer e para que quer. É o momento do povo se manifestar. Muitas vezes a gente, enquanto o povo, erra, muitas vezes a gente acerta. O que é importante é que o processo eleitoral e a democracia que tanto nós necessitamos dela, ela nos dá oportunidade de a cada dois anos a gente corrigir o nosso erro. Sempre na perspectiva de que enquanto existir democracia, existirá o direito do povo escolher. Por bem ou por mal, é o povo que vai escolher. E se ele tiver boas informações, ele sempre vai escolher para o bem.